Os principais fatos da semana na Assembleia Legislativa estão no podcast Redação Final. Toda sexta-feira, no site do Parlamento e nos aplicativos de áudio como o Spotify. E o Redação Final também está na TV e no YouTube. Com estreias às sextas-feiras, ao meio-dia, o programa traz um olhar atento e especial da nossa equipe de jornalismo e aborda tudo o que é destaque no Parlamento catarinense. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda por Sônia Ruberti